Música Vocês não pensaram, vocês pensaram que eu não ia rebolar minha rabada hoje Não é meu amor, mas eu tô aqui linda fechando, como São Paulina querido Sabe por quê? Sabe por quê? Eu represento, eu sou orgulho do Tricolor Eu arraso meu amor, eu destruo, eu pinto na cara do Corinthians, do Palmeiras, de todo mundo Eu sou a mascota do São Paulo meu amor, eu sou Bambu Marca aí os seus amigos, pra ver pra São Paulina, goçosa, linda, representadora do São Paulo E bora destruir meu amor, sabe por quê? Porque eu sou o orgulho do Tricolor Eu arraso, se você não me conhecia, corta aqui a minha página, adaiu do bem e bora fechar Música, por favor Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro Oh Tricolor, truque bem amado As tuas glórias, vem do passado Oh Tricolor, truque bem amado São teus dias brasileiros Eu arraso pra quem falou, eu só tô falando com orgulho Eu sou a música, eu arraso Eu arraso, eu arraso pra quem tu foi amor Porque eu sou a lei do jeito de me arrasar Tô molinho meu amor, bora fechar Obrigado.